E a Justiça Eleitoral, falando desse assunto de posse, a Justiça Eleitoral ressaltou a importância desse reforço na segurança durante as cerimônias, a começar pela diplomação de Banês, que já é segunda-feira próxima. Agora, confere na reportagem. Pode parecer só mais um diploma, mas não é. Assinado pelo presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, este documento atesta a reeleição de Banês Rocha ao mais alto cargo do executivo local e dá a ele o sinal verde para começar o novo mandato em janeiro. Outros 36 diplomas também serão assinados e entregues em uma cerimônia que acontece na próxima segunda-feira. Esse candidato vai receber um diploma da Justiça Eleitoral, ou seja, um documento declarando que foram eleitos e que podem tomar posse no dia 1º de janeiro. Na ocasião serão diplomados 24 deputados distritais, 8 deputados federais, a senadora Damaris Alves, acompanhada de dois suplentes, o governador Ibanez Rocha e a vice-governadora Celina Leão. Cerca de 1.200 pessoas devem participar do evento no centro de convenções. Só que mais do que nunca existe uma grande preocupação com a segurança da cerimônia e dos presentes no local. Por conta disso, houve nesta semana uma reunião entre o presidente do TRDF e o secretário de Segurança Pública. Houve pedido para que o policiamento seja reforçado dentro e fora do centro de convenções. O secretário de Segurança Pública do DF, doutor Júlio Danilo, ele garantiu que vai colocar membros da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Detran e Polícia Judicial, trabalhando em conjunto para reforçar a segurança no momento da solenidade. Lembrando que também por segurança, o local da diplomação teve de ser alterado semanas atrás. Antes, o evento aconteceria no setor militar urbano. A alteração de local foi determinada pelo TRDF, avaliando essa situação que está ocorrendo aqui no Distrito Federal, em que tivemos atos de terrorismo e vandalismo. Então, não queremos que isso aconteça no centro de convenções. Depois da diplomação, é só esperar o dia 1º de janeiro para que os parlamentares eleitos tomem posse e comecem a trabalhar. No caso da nossa capital, a renovação no desenho da Câmara Distrital vai exigir adaptações do governador reeleito. É claro que a mudança de perfil parlamentar, no primeiro momento, pode indicar que será necessária a abertura de pontos de diálogo. Mas, ao menos até agora, não há um indicativo de que isso vai representar algum tipo de dificuldade extrema ou que venha a inviabilizar a pauta do governador na Câmara Legislativa. Especialmente se um aliado seu foi eleito para a presidência daquela casa. Também vai ser preciso o jogo de cintura para garantir que os interesses do DF tenham espaço junto aos deputados eleitos para a Câmara Federal. A bancada da Câmara Federal também elegeu uma série de pessoas que têm uma orientação que será oposição ao governo federal. E, ao mesmo tempo, o governador vai precisar também dialogar muito bem com aqueles que não o serão ou terão papel independente. Então, vamos ver o link全部. Vamos lá.